Israel Os da derrota humilhados Corações dilacerados Triste situação Aquele povo era escolhido De Deus eles não foram esquecidos E Deus que lá no céu Tudo contempla Decidiu Por um fim de vez Naquele momento Ele levantou Nemias E colocou No coração Um desejo De restauração Um desejo De restauração Israel O que o grande Pesadelo Estava em desespero Sem ter a paz Os da derrota humilhados Corações dilacerados Triste situação Aquele povo Aquele povo Era escolhido Se Deus eles não foram Esquecidos E Deus que lá no céu Tudo contempla Decidiu Por um fim de vez Aquele momento Ele levantou Nemias E colocou no coração Um desejo De restauração Um desejo De restauração Então E restaurar E restaurar os muros da cidade Que foram derrubados E trazer de volta A alegria do povo E o rei então disse Vai Nemias Faça o que está No seu coração E Nemias partiu E reuniu todo o povo E começar uma grande construção Dos muros de Jerusalém E restaurou novamente Aquela cidade Com muito amor Com grande glória Maior que a da vida Talvez teus sonhos Tenham ido embora Mas eu vim até aqui Profetizar Que a glória da segunda casa Será bem maior Do que a glória da primeira E restaurou Os muros caídos Naquela cidade E restaurou Os sonhos perdidos E a felicidade E restaurou E trouxe de volta O sorriso do povo Restaura Com poder E glória E grão de renovo É tempo de restauração É tempo de reconstruir É tempo de se colocar de pé Se levantar e agir É tempo de restauração É tempo de Restauração É tempo de buscar a Deus É tempo de profetizar E tomar posse Entorquecer É tempo de restauração É tempo de reconstruir É tempo de se colocar de pé Se levantar e agir É tempo É tempo de É tempo de É tempo de Seus sonhos Seus sonhos têm ido embora Mas eu vim até aqui É tempo de É tempo de Se colocar de pé Se levantar e agir É tempo de É tempo de É tempo de É tempo de Seus sonhos Seus sonhos Seus sonhos É tempo de